Oi pessoal tudo bem? O vídeo de hoje faz parte do desafio que acontece todo dia 27. A proposta deste mês era criar uma peça decorativa ou utilitária utilizando caixa de leite. Eu optei por um porta-moedas que também pode ser um chaveiro. É muito simples de ser feito mas fica uma graça. Então bora começar. A primeira coisa que eu fiz foi abrir a embalagem de leite e serve qualquer tipo de embalagem. Lavei, deixei secando e aí é legal você passar um paninho com álcool para retirar qualquer resíduo que possa ter ficado. E eu vou usar essa parte aqui central só pelo fato de ela ser a parte mais lisinha, menos amassada, com menos vinco para o acabamento ficar mais bonito. Então vou retirar daqui um retângulo com 12 centímetros por 8. E aí eu vou fazer dois vincos. Então vou contar 6 centímetros, vincar, marcar mais 1 centímetro e fazer outro vinco. Então ele ficou com 6 centímetros, 1 e 6 centímetros. E aqui tem 8. E aí é bem simples, eu vou colar um retalho de tecido. Eu optei por uma estampa meia roxa, meia rosa e vou colar aqui sobre esse retalho que eu recortei. Então cola branca, deixa eu pegar um apoio aqui para não fazer muita sujeira. E vou colar desse lado prata aqui mesmo, porque assim eu não preciso me preocupar em ter que pintar essa parte que aparece aqui, dependendo do tecido, se for muito claro, fica aparecendo e aí fica feio. Então vou já passar cola deste lado, porque aí evita esse transtorno. Bem espalhadinha a cola, não precisa de muita cola, mas ela precisa estar por toda a extensão e bem espalhadinha. Para evitar que manche o tecido, que forme bolhas. Eu vou colar aqui, deixando sempre uma borda para poder fazer o acabamento. Virou e alisa com um paninho. Vai ficar o acabamento bem legal. Pronto. O que que eu vou fazer? Cortar aqui as quinas em diagonal, para ficar mais bonito. Tirar um pouco aqui porque tá em excesso, não precisa deixar uma borda tão grande. Mesma coisa deste lado e deste. Mesma coisa, cola branca. Vou começar pelas laterais maiores, só porque é mais prático, mas não tem um motivo além desse não. Pronto. Como aqui essa embalagem de leite, ela tem uma película plástica, a cola demora um pouquinho a mais para fixar, mas depois que fixou, ela não sai mais. A durabilidade é bem grande. Então, seguro um pouquinho. E aí, para fazer esse acabamento aqui na outra lateral, vou usar um pouquinho de cola branca também. E vou passar aqui entre os tecidos, ó. Dos dois lados. E vou segurar aqui, fazer como se fosse uma dobrinha. Porque aí o acabamento fica mais bonitinho. Já vou passar cola aqui e já vou virar esse tecido. Deixa eu limpar minha mão, porque eu me sujei de cola. Segura um pouquinho. O certo seria esperado dar uma secadinha. E aí, eu vou fazer a mesma coisa na outra borda, na outra lateral. Um pouquinho de cola entre os tecidinhos aqui. A mesma coisa. Vou fazer uma dobrinha e segurar um pouquinho. E aí, vou passar a cola aqui para já fazer a virada desta borda. Não precisa nunca de muita cola. E já vou fazer a dobra aqui. Segura também um pouquinho para fixar bem. Pronto. O certo seria guardar um pouquinho essa secagem. Eu não vou aguardar. E aonde a gente vincou, é bom que já se vinque de novo agora com o tecido. Então, já tem a marcação, é só uma dobrinha. E ele vai ficar assim. Enquanto ele seca um pouquinho, eu vou fazer a parte interna. Ele fica um pouco resistente. Tem que esperar dar uma secadinha. Deixa ele aqui um pouco no cantinho. A parte interna, eu vou fazer a mesma coisa. Só que com um retângulo um pouquinho menor. Então, eu vou fazer 12,5 cm por 7,5 cm. E vou fazer a mesma coisa. Revestir com tecido, fazer os acabamentos da mesma forma. Com um único detalhe que é diferente. Como a embalagem de leite ela tem uma gramatura muito alta, pra que o acabamento fique mais delicado e mais bonitinho, eu vou retirar uma das partes aqui, ó. E fazer só com uma das partes esse acabamento interno. Porque aí ele funciona como se fosse uma cartolina. Fica com a gramatura menor. E aí, tanto faz qualquer parte que você escolher, porque a gente vai colocar o tecido deste lado aqui que parece um papel cartão. Então, tanto faz o lado. E aí, estando as duas partes secas, é que a gente vai colocar o zíper. Eu já até dei um pique aqui pra mostrar que é exatamente assim. A gente tem que dar piques no zíper, mas fica mais prático se você cortar aqui. Então, estamos no primeiro vinco. Eu vou colocar o cursor, o terminalzinho aqui do cursor, exatamente neste primeiro vinco. O fim do terminal, deixa eu marcar com uma caneta que eu acho que vai ficar mais fácil. O vinco está aqui, ó. Então, eu vou colocar o fim do terminal do cursor exatamente nessa direção deste vinco. Só que aqui eu vou usar cola pano, porque eu acho que fica melhor, fixa melhor. Deixa eu pegar um pouquinho aqui da minha. Também pouca quantidade de cola. Vou colocar aqui o fim do cursor, aqui do terminal do cursor, bem aqui neste vinco. E vou colocar, acho que eu estou colocando o zíper ao contrário, será? Tanto faz, na verdade. Mas vamos colocar aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de cola pano. Depende pro lado que você quer a abertura. É que você coloca o seu zíper. Vou colocar um pouquinho de cola pano, vou colocar aqui nessa altura do vinco, deixando sempre uma borda aqui, né, pra que você tenha mobilidade do zíper. segura um pouquinho. Aí, dá pra auxiliar com uma fita crepe. Pronto. Quando ele chega aqui, se você não der esse pique, o que que acontece? Ele embola. Então, se você der esse pique, dá pra você fazer a voltinha certinha. E aí, a mesma coisa. Cola pano. Dá pra ser cola branca? Dá. Só que vai ter que ter um pouco mais de paciência pra que ela consiga deixar firme e fixo. Espalha bem. E vamos fazer a mesma coisa. Sempre prestando atenção se tá deixando o mesmo espaço. Então, vira pra ver se o espaço tá bonitinho. Segura um pouquinho. Auxilia com fita crepe, que é mais prático. Fita crepe aqui. Faltou um pedacinho. E assim, a gente vai fazendo toda a volta. Então, cheguei aqui, eu vou dar outro pique. Exatamente aqui. E vou fazer a voltinha de novo. Então, a mesma coisa. Vou passar mesmo nesse pedaço pra mostrar um outro detalhe. Cola pano. Passa um pouquinho em cima do zíper que ficou aqui também na quina. E é só fazer isso. Vou virar pra ver se tá da mesma altura, se tá bonitinho. Segura um pouquinho. E fita crepe. Assim, a gente não precisa ficar segurando. Pronto. Agora que eu acabei esta parte aqui, quer dizer, eu fiz metade do zíper, é legal que eu já coloque, que eu espere secar, retire a fita crepe e já coloque esta parte do acabamento. Por quê? Vai me facilitar muito pra colocar o outro lado do zíper. Então, eu esperei secar, já cola esta metade aqui. Então, eu vou colar sem retirar a fita, porque não secou a minha ainda, só pra demonstrar. vou passar cola aqui só na metade até o primeiro vinco ou vinco todo. Também, a cola bem, sempre bem espalhadinha, não preciso de muita cola. Deixa eu limpar aqui. Desastrada. Vou colocar aqui. Então, faz de conta que já tá sem a fita crepe, já tá sequinho. Vou colocar aqui. Vou segurar um pouquinho. Posso também auxiliar com a fita crepe ou posso colocar um peso. E depois que estiver bem sequinho, espera uns 10, 15 minutinhos, aí você retira o peso, retira a fita crepe se já tiver colocado. E aí sim, a gente vai fazer o outro lado, porque aí você vai ajeitar melhor o seu zíper. Aqui tá muito molhado, então não vai segurar. Então, aí você vai ajeitar esta partezinha aqui pra dentro do vinco e vai fazer toda a voltinha de novo. Vai fazer o pique aqui, o pique aqui, aqui também. E acaba de colar essa parte aqui pra dar o acabamento. E aí ele vai ficar assim. Todo charmosinho. Esse aqui eu fiz um tecido estampado de gatinho que eu achei uma graça. E aí dá pra gente fazer o que também? Colocar uma argolinha de chaveiro. Aí ele fica com dupla funcionalidade. Ele fica uma gracinha, é fofo, é fácil de fazer, o custo é extremamente baixo, então é altamente vendável. E esse aqui é da mesma estampa que você pode usar só como porta-moedas também. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo! E até o próximo!